Boa noite, amigos e amigas que acompanham a Contabilidade TV. Tudo bem com vocês? Antes de tudo, eu peço que vocês cliquem aqui neste link para estar se inscrevendo no canal. É bem fácil, é gratuito, com apenas um clique você vai ter acesso a várias questões comentadas, material totalmente graças para estar estudando para o exame de insuficiência, estar estudando bem na carreira de contador, de técnico, estar aí vencendo na vida. O assunto de hoje é como entrar com recurso naquelas questões que você errou no exame de insuficiência, mas que não foi culpa sua, e sim porque a prova foi mal elaborada ou por algum erro de quem elaborou a prova. O primeiro passo para estar entrando com recurso é o Google, como sempre, tudo começa no Google. Você vai digitar aí Portal CFC, é Portal Conselho Federal de Contabilidade. Aí vai achar aqui o site do CFC, que é o www.cfc.org.br. Você clica aí e você vai cair naquela tela do Conselho Federal de Contabilidade. Um link de baixo ele fala para você acessar o site normal e o link de cima ele fala para você acessar o primeiro exame de insuficiência 2014, basta clicar. Lembrando que se você estiver vendo este vídeo num outro ano, o procedimento é o mesmo. A diferença que vai ser referente aí é o ano da sua prova. Pode ser o segundo exame de insuficiência e o ano que você fez. Mas o procedimento de recurso é sempre o mesmo. Aí você vai clicar aqui, vai clicar e ele vai abrir essa tela, que é a mesma tela onde você fez a sua inscrição. É o sistema de inscrição online para o exame de insuficiência. Lembra quando você fez a sua inscrição lá? Você teve que entrar aqui, onde você baixou o edital, colocou seu nome, imprimiu o boleto. É a mesma tela. A diferença é que antes ele não tinha essa opção aqui, que é enviar recursos contra o gabarito preliminar. E agora ele ia aparecer essa opção aqui, que fica por um tempo determinado. Não vai ficar a vida inteira aqui. O recurso tem um período curto e você tem que estar entrando com ele o mais rápido possível. No caso de hoje aqui, a gente está fazendo no dia seguinte ao que foi liberado o gabarito preliminar. Vamos clicar aqui em enviar recursos contra o gabarito preliminar. Clicou aí, aí você vai cair aqui nessa tela onde você vai ter que fazer o seu login para poder entrar no site do Conselho Federal de Contabilidade. o seu CPF, você vai digitar e a sua senha, que é a mesma que você teve que usar quando você fez sua inscrição no exame de suficiência. Processo é semelhante. Clicou ali em entrar. Vamos clicar em entrar e agora aguardar. Aí vai cair na sua área restrita. Vai aparecer o seu nome, seu código aqui. Beleza. E aí agora a gente tem que pegar e clicar aqui, enviar recursos contra o gabarito preliminar. Clicou aí, enviar recursos contra o gabarito preliminar. Tem todo um passo a passo. Ele fala que primeiro você vai ter que fazer o download do formulário padrão para o envio do recurso. Segundo, você tem que preencher o formulário. Ele deve ficar com o tamanho máximo de 3 MB. É só preencher o formulário. Indicar o número da questão a qual o recurso se refere. Vai anexar o formulário preenchido e clicar em enviar recursos. E é isso. Então o formulário você baixa aqui nessa tela mesmo. Basta clicando aqui. Ele vai baixar o formulário para a gente. E agora baixou aqui. Vamos dar uma abrida nele. Ele vai abrir no seu Word o formulário. Bom, aí clicou aí. Você baixou, né? E vamos abrir aqui para dar uma olhada nesse formulário. O formulário aí, né? Ele fala aqui no começo, né? Exame de suficiência, primeiro de 2014. Aí você preenche o tipo da sua prova que você fez. Se você for contador, deixa como tá. Se for técnico, você muda para o lado, né? Vamos deixar aqui em contador. Você vai preencher o número da sua inscrição. Colocar o seu nome completo, seu CPF, né? Dizendo. Solicito à Federação Brasileira de Contabilidade a revisão do gabarito oficial preliminar da própria objetiva. Questão número. Aí você escolhe aí, né? Vamos supor. Coloquei a questão 45 aqui, né? Você vê a questão que você discorda e preenche ela, né? Preencheu aqui, coloca a data que você fez. No caso de hoje seria 10 de 4 de 2014, né? Ou no dia que você preencheu, aí você coloca. E segue as instruções, né? Que é preencher esse formulário, né? Dá uma lida aqui na instrução depois. Bem tranquilo aí. Coloca o número da questão, né? E coloca aqui. O gabarito divulgado pela FBC. Vamos supor que eles colocaram a letra A. Aí você coloca A, né? Que foi o que eles colocaram. Mas você acha que é a letra B, né? Aí você acha que a letra B coloca. E aqui você faz a argumentação do recurso, né? Solicitação do candidato. É aqui que você vai preencher, né? Por que a questão está errada, né? Segundo isso, isso, isso. Você discorda, né? Seria interessante você colocar uma justificativa aí, né? Forte. Procura ver certinho por que está errado ou não. Você pode colocar que foi um erro de digitação. Que foi um erro mesmo da norma, né? Você discorda porque foi um erro. Enfim, porque tem duas respostas corretas. Você coloca aqui, né? Vai colocar o seu argumento, né? Nesse espaço aqui. E aí, beleza. Colocou o argumento. Você vai salvar ele, né? Salva o arquivo. Segue as instruções. Aqui, vamos ler as instruções. Primeira instrução é... O examinado que desejar interpor recursos com os gabaritos preliminares das provas poderá fazê-lo no período compreendido das 10 horas do primeiro dia útil até as 18 horas do segundo dia útil. Vale lembrar, se caso houver anulação de qualquer questão por força de deferimento de recurso julgado, procedente, essas alterações pontuarão todas examinadas, né? Que tenham errado a questão antes da sua anulação. Independente de terem imposto recurso ou não. Ele quer dizer o quê? Se você não entrou com recurso, mas foi anulado uma questão, você vai acabar ganhando esse ponto referente àquela questão. Mas vale dizer que, né, compensa entrar com recurso, pois quanto mais pessoas entrar, maior será a chance de ter realmente uma anulação. Aí você vai pegar aqui, né, preencher esse formulário, beleza. E tem um espaço aqui pra você anexar o arquivo, né? Você vai escolher o arquivo, no caso é o formulário, né? Você vai jogar ali o seu Word, né? Arquivo do Word preenchido. E vai enviar o recurso e é tudo feito aí online. Depois só tá aguardando. Então é isso, galera. Espero que tenha ficado claro a explicação aí, né? Se ficou alguma dúvida, leiam aí certinho, mas é bem claro. E eu acredito que não vai ter ficado dúvida nenhuma. E tomara que dê certo aí. Se você for entrar com recurso, tomara que eles aceitem, né, a sua reclamação. Afinal, já vi nos exames de insuficiência anteriores anular duas ou até três questões de uma prova por erros mesmo, né? Afinal, por mais que as pessoas que estejam preparando a prova, né, Sejam pessoas muito capacitadas, elas acabam errando também, né? E é isso. Muito obrigado por assistir o vídeo e até a próxima. Sucesso e boa sorte aí no recurso. Valeu! E aí E aí E aí